Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando mais um Papo Reto aqui dos nossos modestos estúdios aqui no bairro do Butantã, em São Paulo, e hoje contando com duas presenças ilustres. Meu colega, deputado federal, Cezinha de Madureira, que está no segundo mandato de deputado do PSD, uma liderança evangélica, uma liderança política e evangélica. E o meu amigo, Breno Altman, jornalista que conduz, dirige o site Opera Mundi, um site que é especializado na questão da política internacional. E hoje nós estamos reunidos aqui para debater essa situação que vive a faixa de Gaza, Israel, esse conflito tão agudo que está, enfim, preocupando o mundo inteiro e preocupando principalmente a todas as pessoas que têm algum sentimento de humanidade perante o que está acontecendo lá. Então, Breno, essa situação que se vive hoje em Israel, ela está caracterizada por uma agressão do Estado de Israel, do governo de Israel, contra os palestinos ali na faixa de Gaza. Agora, isso é uma situação religiosa, quer dizer, uma guerra religiosa, ou tem outro fundo aí? Olha, eu refutaria qualquer tentativa de classificar o que lá ocorre como um conflito religioso ou como um conflito entre povos. O que se passa na Palestina é produto, fundamentalmente, da tentativa do projeto sionista de implementar na Palestina um Estado de supremacia racial judaica. Esse é o âmago, essa é a essência do projeto sionista. Antes da ascensão do regime sionista, antes do movimento sionista começar o processo de colonização da Palestina, não havia qualquer conflito religioso relevante entre judeus e muçulmanos. Ao contrário, os muçulmanos ampararam os judeus no auge da perseguição, no auge do antissemitismo, que é um fenômeno europeu. O antissemitismo é, fundamentalmente, um fenômeno europeu que se arrastou por séculos. E, do ponto de vista religioso, a arma religiosa fundamental do antissemitismo era o cristianismo, tanto na sua variável católica quanto na sua variável protestante, que é a origem das atuais correntes evangélicas e neopentecostais. O cristianismo desata a perseguição anti-judaica. E os judeus expulsos, seja dos países anglo-saxônicos, seja da Península Ibérica, os judeus são, em grande medida, protegidos pelos muçulmanos. Por exemplo, os judeus expulsos da Península Ibérica, da Espanha e de Portugal, da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496, os judeus vão para o norte da África, vão para os territórios árabes do Império Otomano, e ali eles são protegidos pelos muçulmanos. A mesma coisa acontece na Palestina, que era território do Império Otomano. Cristãos, judeus, muçulmanos viviam harmonicamente naquela região até que o sionismo surge. Quando o sionismo surge, com a sua resposta ao antissemitismo, que era criar contra o racismo anti-judaico um Estado racista judaico, um Estado de supremacia racial judaica, numa Palestina que era a terra ancestral dos judeus, mas que, no final do século XIX, tinha 85% da sua população de origem muçulmana, os judeus não passavam de 5%, quando o sionismo começa a ser implementado como projeto, é que vai se estabelecendo um conflito, que é um conflito de território, é um conflito entre os direitos do povo palestino, que ali viviam, e o projeto colonial sionista, que vai estabelecendo cada vez maiores ataques aos direitos dos sionistas, agravando-se essa situação, claro, depois da fundação do Estado de Israel, em 1948. Agora, e essa situação que você fala, de que, em muitos momentos, os protestantes, hoje chamados de evangélicos, participavam de uma discriminação, de ataques contra os judeus em vários países da Europa. Hoje, eles surgem como defensores de Israel. Como é que você avalia isso? Como é que é essa mudança de postura? Vamos aos anos 40, na Alemanha. Na Alemanha, a Alemanha é um país protestante, a principal corrente religiosa da Alemanha são os luteranos. A imensa maioria do povo alemão, num determinado momento, e a quase totalidade dos grupos luteranos, apoiaram a Hitler e sua política anti-judaica. Vamos aos Estados Unidos. Os grupos evangélicos brancos, os Estados Unidos também é um país protestante, os grupos evangélicos brancos eram racistas e antissemitas. A Ku Klux Klan, principal organização política da supremacia racial no sul dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, ela era racista e antissemita. Há uma transição dessa direita cristã do antissemitismo para o pro-sionismo. E essa transição se pode explicar por duas razões. Uma razão geopolítica e uma razão religiosa. A razão geopolítica é que o Estado de Israel, especialmente depois dos anos 50, ele se incorpora ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e passa a ser uma arma na luta contra o campo socialista liderado pela União Soviética. Isso fez com que a direita cristã baixasse armas em relação ao sionismo, em relação ao Estado de Israel e, por consequência, em relação aos judeus e à religião judaica. E há um motivo religioso. Os evangélicos norte-americanos queriam ter influência política mundial. A mesma influência que tinha o catolicismo, que tinha o islamismo no Oriente, que tinha o judaísmo. Mas os grupos evangélicos nos Estados Unidos, eles não tinham referência mundial. Eles não tinham território de referência. Eles não tinham símbolos de referência. E isso os faz se aproximar do sionismo religioso, para poder abraçar os símbolos da Terra Prometida, os símbolos da Terra Santa, estabelecidos ou desenvolvidos como símbolos pelo Velho Testamento. Isso faz com que esses grupos evangélicos abracem o sionismo religioso e façam uma espécie de pacto com a religião judaica, incorporando ao discurso evangélico, ao discurso da direita cristã, toda a simbologia do sionismo religioso. Isso começa de uma maneira lenta nos anos 50, se acelera nos anos 60 e 70 com os tele-evangélicos dos Estados Unidos e vai ganhando maior velocidade a partir dos anos 80. Então, é uma transição religiosa por razões terrenas. Ou seja, é uma transição religiosa para que os evangélicos pudessem ter maior auditório, maior audiência, maior repercussão política. E também, em função desse motivo geopolítico, o Estado de Israel passou a ser visto como um modelo, como um aliado da direita cristã contra o marxismo, contra o socialismo e também contra o islamismo ou qualquer outra coisa que ferisse as crenças, valores e posições dessa direita cristã. Provocar aqui o Cezinha, que é um... Outro dia nós fizemos esse debate lá na Câmara, não no microfone, mas um debate entre nós, que ele nos colocou o quanto o Israel representa para os evangélicos. Por que os evangélicos defendem Israel? Eu queria que o Cezinha explicasse, porque está todo mundo acompanhando isso, que muitas lideranças evangélicas no Brasil, acho que quase todas, defendem a posição do Estado de Israel, do governo de Israel, que está se empenhando em atacar a faixa de Gaza com o objetivo de eliminar o grupo Hamas, que é o grupo que fez aquele atentado no dia 8 de janeiro, né, Brin? 7 de outubro. 7 de outubro, opa. 7 de outubro, fez o atentado 7 de outubro lá na fronteira com Israel. Então, eu queria aqui passar a palavra para o Cezinha e falar para nós um pouco dessa visão. Primeiro, uma alegria, Zaratini, de estar aqui com você, agradecer o convite, cumprimentar aí todos os internautas, os telespectadores, aqueles que nos ouvem nos podcasts da vida. Uma alegria muito grande estar aqui com você e conhecendo o Breno hoje, esta pessoa fantástica, que a minha avó dizia que o amor à primeira vista é tudo, né? Então, quando você cumprimenta alguém que vem com a simpatia, aquela coisa boa, assim, a gente se alegra. Então, uma alegria muito grande estar aqui com você. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, essa situação. Por que que os evangélicos, especialmente as lideranças evangélicas, defendem Israel? É muito simples explicar, Zaratini, por quê? Se você pegar a história bíblica, desde que o mundo é mundo, já existia essa briga de terras ali entre os irmãos Israel, Egito, toda a região. E quando a profecia se cumpre e vem o Messias, que é Jesus, começa a se cumprir tudo que o passado vinha pregando. E quando Jesus cumpre o seu ministério dos três anos, e por aí vai, é uma história muito longa, o Evangelho, ele começa a crescer, através de João Batista, Jesus. E nós, evangélicos, somos criados conhecendo a Bíblia a partir de. Somos família descendentes de Abraão, ou Abraão para outros, ou outros nomes para alguns historiadores. E nós acreditamos no Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus que é um só, e somos família de Israel. Israel é colocado para nós, para todos nós, como as primícias. É aqueles que ressuscitarão primeiro. eles são das primícias do reino. Quando nasce um evangélico, nasce uma criança na casa de um evangélico, a criança começa a andar, começa a falar, vai para a escola dominical infantil. E lá, Breno, essa criança aprende que nós acreditamos em Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que é um só, que é Deus, e que Jesus é o nosso Salvador. E dentro disso, aprendemos que nós somos descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Israel. É o povo da promessa. Então, quando se trata de Israel para o povo cristão, muitas lideranças erram nisso, porque uma coisa é atacar o presidente de Israel, primeiro-ministro, seja lá o que for. Outra coisa é atacar o judeu em si. porque nós somos da fé de Abraão, nós somos da fé de Israel, que acreditamos em Deus. Quando você, Breno, tem 50 anos de idade, vai para a igreja, e no Brasil nós temos a seguinte liturgia. Olha, hoje você ouviu a palavra, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Aí vai lá o Breno, levanta os seus braços, fala, olha, é um sinal de aceitação. Estou aceitando a Jesus. Ou vem à frente que o líder religioso, o pastor, o bispo apóstolo, o diácono, o presbítero, cada segmento dentro do Evangelho tem uma forma de chamar o líder. Ele vai no dia seguinte para a escola dominical, no domingo, e ele aprende a mesma coisa que aquela criança aprende. Então, o Evangelho, o evangélico, na sua totalidade no Brasil, para ele ser evangélico, para ele ser membro de uma igreja, ele aprende que Israel é as nossas primícias. Então, fala mal de Israel, está falando mal de Deus, está falando mal do povo evangélico brasileiro. E assim é no mundo inteiro. Por isso, nós defendemos Israel, sim, Israel é o povo da promessa. Estou bem. Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta? Ele é jornalista, então ele pode fazer uma pergunta. Porque eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade no âmbito da fé. Historicamente, o antissemitismo, perseguição aos judeus, partiu, em termos religiosos, do cristianismo. Sim. dos seus dois grandes braços no século, a partir do século 14, 15, a partir da reforma e da contra-reforma. Tanto católicos quanto protestantes eram furiosamente antissemitas. Martinho Lutero, por exemplo, tem textos sobre o antissemitismo brutais. Até meados do século XX, o movimento evangélico, que tem como sua origem os protestantes, era também brutalmente antissemítico. Os evangélicos norte-americanos, de onde eu sei que vem a Assembleia de Deus, da Rua Azusa, eram ferozmente contra os judeus até os anos 40. E se aliavam ao Ku Klux Klan, porque o Ku Klux Klan era contra os negros e contra os judeus. O que fez o movimento evangélico, que tem essas raízes tão antissemitas, se transformar em um movimento que agora se refere a Israel, até mesmo em termos políticos, se refere tão favoravelmente a Israel, quando a trajetória histórica era o oposto? Toda vez que você forma uma associação, você forma uma fundação nos dias de hoje, chamado assim, que você cria uma entidade, você cria com pessoas. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, você pensa de outro, mas os três aqui, hipoteticamente, acreditamos em Deus. Mais temos, acreditamos em um Deus, mais podemos ter ideologias diferentes no nosso dia a dia. O que você está falando, eu não sou bom de história, tá? Eu acredito em Deus e aprendi que ser crente é um caminho que te leva ao céu. a Bíblia diz que só tem dois caminhos, céu e inferno. Você vai para um lado, você vai para o outro, até porque Jesus um dia falou assim, morno, no meio aqui, vomitar cheio da minha boca. Então, ser quente ou frio, ou está comigo ou não está, é sim ou não. E, em algum momento, com certeza, nessa história, uma minoria deveria ter ali um pensamento diferente, como foi criado, por exemplo, a Assembleia de Deus em 1911 no Brasil e, em algum momento, um grupo foi mais para a direita, outro foi mais para a esquerda, eu falo no sentido não partidariamente, mas um mais progressista, o outro mais ali conservador, aquela coisa toda, e isso não impediu de que o Evangelho crescesse. Então, eu acredito bem que nessa época pode ter havido ali uma discordância entre um e o outro, mas é tudo no mesmo sentido. tanto é que a Igreja evangélica cresce no Brasil, cresce no mundo, no Brasil, diga-se de passagem, querendo o povo ou não, daqui a dez anos, as pesquisas mostram que o Brasil será 50% da nação evangélica em várias denominações. São várias denominações que pregam Jesus de formas diferentes. Então, o sentido é um só. Eu acho que, nos Estados Unidos, principalmente, existe até hoje ali aquela guerra dos brancos e os negros. Então, com certeza ali deveria existir no meio do grupo alguma guerrinha ali que era natural, mas tudo no mesmo propósito que é Jesus Cristo. Muito bem. Breno, você, jornalista, você é de origem judaica e tem feito uma batalha muito grande nesse momento, mas você já fazia antes, antes de ter toda essa guerra, em relação, você fazia uma discussão muito grande em relação ao sionismo. Sionismo é uma visão, é uma ideologia que surgiu entre os judeus que seria a volta à terra prometida, se não me engano, no século XIX ainda. E essa tua discussão agora está tão aguda que até te processaram aí por ser antisionista. Antissemita. Antissemita. e confundindo as duas coisas, que é o antissemita, que é uma pessoa que ataca o povo judeu, com o antisionista, que é quem não defende a ideia da terra prometida. Então, era bom você explicar um pouco para quem está nos assistindo, para entender um pouco essa diferença entre sionismo e semita. Olha, a primeira diferenciação é bastante simples. O sionismo é puramente uma corrente político-ideológica que propõe uma determinada solução para o antissemitismo, ou seja, para a secular perseguição que os judeus sofreram, especialmente na Europa. A história da perseguição aos judeus é uma história europeia e é uma história que atravessou séculos. Então, o sionismo propõe uma certa solução para isso. O judaísmo é uma outra coisa. O judaísmo é a identidade étnico-cultural de um povo muito antigo, que é o povo judeu, que chegou a ser uma nação na antiga Canaã, que hoje é denominada Palestina, e que sofreu um processo de êxodo, de diáspora. A partir do segundo século da nossa era, os judeus saem da Palestina e emigram para a Europa. mas mantém ali uma identidade étnica pela origem, uma identidade cultural e certos setores do judaísmo também uma identidade religiosa, embora nem todos os judeus sejam religiosos. Então, o judaísmo é um espectro muito amplo, no qual há diferentes correntes políticas ideológicas. O sionismo é uma dessas correntes políticas ideológicas. Então, você ser antisionista é você ser contra esta corrente política ideológica. Você ser contra os judeus é outra história, é racismo. Ser contra os judeus é um crime de discriminação racial e que deve ser condenado por todo mundo. Ser antisionista nada tem a ver com ser antissemita. Eu vou fazer uma comparação histórica simples. ser contra o fascismo nos anos 20 não era ser contra os italianos, embora o fascismo na Itália tenha chegado a ter o apoio de 70% da população. Ser contra o nazismo na Alemanha não era ser contra os alemães, embora o nazismo também deva ter chegado a alguma coisa perto disso, de 60%, 70% do apoio. Então, ser contra o sionismo é ser contra uma corrente política ideológica determinada, não é ser contra os judeus. E o que propõe o sionismo? Basicamente, o sionismo propõe duas coisas, a meu ver, muito perigosas. O sionismo propõe uma solução para o antissemitismo, uma solução para o racismo contra os judeus. E a solução que o sionismo propõe é um Estado de supremacia racial judaica, ou seja, um Estado no qual os judeus, como grupo étnico... Estado, você fala, um país. um país e um Estado, um sistema político de supremacia racial muito parecido com o Estado de supremacia racial que existiu na África do Sul até o início dos anos 90. Ou seja, um Estado no qual está garantida a supremacia judaica independente dos outros grupos étnicos que habitem o mesmo território. Esta é a tese aberta do fundador do sionismo, um jornalista colega de profissão chamado Theodor Herzl, de origem austro-húngara, ele nasceu em Budapeste, e Theodor Herzl escreve um livro chamado O Estado Judaico, ou O Estado Judeu. As traduções mudam, mas quer dizer a mesma coisa. E ele propõe isto, criar um Estado de supremacia racial. E ele propõe criar esse Estado num território que é a Palestina, que quando ele o propõe, você bem lembrou, no final do século XIX, a imensa maioria da população daquele território era de origem árabe. Os judeus não passavam de 5% da população da Palestina. Outros 5% eram cristãos de distintas denominações e 85% daquela população era de origem árabe, a maior parte de fé muçulmana. E o sionismo propôs criar esse Estado de supremacia racial judaica num território onde a população judaica era só 5%. Para tornar isso possível, o sionismo, além de propor a criação de um Estado racial, de um Estado de supremacia racial, teve que propor um projeto de colonização, ou seja, um processo pelo qual a maioria da população naquela região teria que ser expulsa, exterminada ou submetida, que são as três características de qualquer processo de colonização. Então, o sionismo propõe, contra o racismo anti-judaico, propõe uma fórmula racista e colonial. E essa fórmula racista e colonial é que está na origem, penso eu, deste conflito que a gente vive no Oriente Médio. não tem nada a ver com religião, ali não existe uma guerra religiosa, ali não existe uma guerra entre povos, ali existe uma reação antiga provocada por este projeto racista e colonial que é o sionismo. Então, essa é a diferenciação que eu faria, essa é a caracterização que eu faço sobre o sionismo. Ser anti-sionista é ser contra essa concepção racista e colonial. Não tem nada a ver com ser contra o judaísmo, ao contrário. Eu penso, só para concluir, Zaratini, que ser contra o sionismo hoje é a salvação dos judeus. Porque o massacre que está em curso na faixa de Gaza, o genocídio que está em curso na faixa de Gaza, já é a principal fonte de uma nova onda de antissemitismo. Porque como é muito grande essa confusão entre sionistas e judeus, esse massacre que é praticado na faixa de Gaza é percebido pelos povos do mundo como um crime dos judeus. Era uma reação contra todos os judeus. Outro dia, Cezinha, me perdoe de chamar assim, outro dia eu estava descendo num prédio um amigo meu e tinha um zelador com quem esse meu amigo sempre conversa. E esse zelador puxou um jornal assim e disse, pô, seu fulano, vê ali na faixa de Gaza esse massacre todo, esse genocídio, esses judeus são maus, hein? Eu estava junto e falei, são os judeus, são os sionistas, os judeus não podem. Mas não é a mesma coisa judeus e sionistas? A população não entende isso. O povo não entende a diferença. Então os crimes cometidos pelos sionistas, que são crimes de lesa humanidade, acabam recaindo sobre as costas de todos os judeus. E isso provoca uma nova onda de antissemitismo. Cezinha, os evangélicos, como cristãos, sempre tiveram uma referência na Palestina, até porque ali a vida de Jesus ocorre justamente ali, na Galiléia, em Jerusalém, Belém, aquela coisa toda. Essa aproximação dos evangélicos com Israel, quer dizer, eu acredito, enfim, não pesquisei essa história, mas eu acho que os evangélicos sempre tiveram essa referência em relação à Palestina. A vida inteira. E, tanto que Jerusalém, eu estive em Jerusalém, Jerusalém, você tem lá símbolos cristãos, símbolos muçulmanos, aquela mesquita enorme que tem lá. A Láxia. Eu acho que o que tem de símbolo judeu ali é o menor, porque você tem toda a catedral da natividade, não, do Santo Sepulcro e tudo aquilo ali. Então, essa relação dos evangélicos com o governo de Israel, ela é uma coisa recente? Não, nunca foi recente, sempre foi desde o início. Por quê? quando disse bem aqui o Breno, falou sobre Constantino, sobre a reforma protestante, essa coisa toda entre o judeu e o evangélico, o evangélico, desde que o mundo é mundo e cresce o movimento a partir de Jesus, que era tido na época como profeta para nós, o Messias, veio para salvar o mundo, explicado é, final de semana agora é final de semana de Páscoa, né? E nós acreditamos que Jesus, mataram Jesus, no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo entre nós, na promessa de que um dia voltaria para nos buscar, para nos levar para a eternidade, para o céu. E acreditando nisso que como Deus determinou que Israel, o povo de Israel, não estou falando de Natanjá, não estou falando do político, do líder da nação, estou falando do povo. Deus determina que o povo de Israel é o povo que ninguém põe a mão, é o povo da primícia. E nós, evangélicos, acreditamos desde o início que Israel ressuscitará primeiro, eles chegarão primeiro no reino. E nós, evangélicos, estamos ali na sequência. Por isso o respeito com Israel, porque é uma determinação bíblica, a determinação de Deus, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria tudo, quando Deus, através de um profeta, Isaías profetiza que vem um homem que vai estar, vem alguém, um profeta que estará entre os homens, como homem, vive como homem, de carne e osso, e vai entregar a sua vida pela humanidade, pelos nossos pecados, pelas, as nossas iniquidades. A própria Bíblia fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e aí vem Jesus para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nós acreditamos nisso. Nós aprendemos isso quando nascemos, no cristianismo, na igreja, no evangelho, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, o evangélico, no mundo. E Israel é primícia para a gente, por isso que quando fala mal de Israel, do povo de Israel, nós nos ofendemos muito, está falando conosco, em que pese, no Brasil, a comunidade israelita não é tão grande como em outros países, mas os evangélicos aqui é como se fosse Israel aqui também. Então, você pega aí, segundo o censo, 70 milhões, acredito que é, 80 milhões de evangélicos no Brasil, hoje já, dos mais de 200 milhões de brasileiros, 99,9% desse povo defende Israel como seu próprio povo, como sua própria carne. Isso eu entendi, quer dizer, uma identificação do evangélico brasileiro e de vários outros países, mas vamos falar aqui do Brasil, do evangélico, com, vamos dizer, o povo de Israel, que basicamente, hoje é um povo judaico. Agora, nós estamos vivendo ali uma guerra, uma guerra que se iniciou, não agora, na verdade, ela se agudizou agora, mas isso vem desde a criação do Estado de Israel, no pós-guerra, onde, mesmo Israel, organizava grupos militares e paramilitares para implantar o seu território. Tinha ali, até hoje, em Israel, o serviço militar é obrigatório e permanente. O camarada, depois que presta o serviço militar na juventude, ele, todo ano, tem que ir lá ficar uma semana fazendo treinamento, isso, homens e mulheres, porque é uma ideia de que o povo tem que se defender. Então, essa instalação do Estado de Israel foi totalmente conflituosa e com várias guerras, teve a Guerra dos Seis Dias em 67, teve outros momentos de grande confronto e reação dos palestinos, até que se aprovou a teoria dos dois Estados, da convivência dos dois Estados. A ONU determinou que deveria haver um Estado palestino ao lado do Estado de Israel e se tentou fazer ali uma divisão de territórios, coisa que não se efetivou, porque a Cisjordânia é constantemente, vai perdendo espaço por conta de que vai se implantando as colônias israelenses, são colônias que vão ocupando espaço na Cisjordânia e existe também uma divisão entre os palestinos, porque você tem o grupo do Hamas que domina a faixa de Gaza e o pessoal do Fatah, que é mais moderado, que governa a Cisjordânia. Então, também tem uma divisão profunda entre os palestinos ali. Essa guerra nunca vai acabar, Zaratini. tem que acabar, pelo amor de Deus. Desde que o mundo é mundo, está aqui um judeu que vai, talvez, saiba mais de história do que eu aqui e você, essa guerra não vai acabar nunca. O que precisa, o que acontece é que quando você pega alguém extremista, como é o que, pelo menos, é dito aí, a gente vê como o Nataniarro e o outro lá, acaba que o povo sofre. O povo é que sofre com isso. Nós não somos, nós evangélicos, não somos favoráveis à guerra nenhuma. Acho que só quem tem o poder de tirar a vida é Jesus. Mas, por exemplo, essa guerra. Não foi Israel que começou a guerra. Eles são preparados para se defender. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem está certo ou quem está errado. Mas eu vou te contar algo que é estar os olhos nus. Se você foi em Jerusalém, você deve ter ido para Roma, ido para Egito, depois Jerusalém. Geralmente, é o caminho que é feito ali. Eu já fui inúmeras vezes naquela região. Você passa pelo Egito. É só deserto. Você não vê planta, você não vê água, você não vê nada bonito. Quando você chega na fronteira de Israel, é o que está na Bíblia. Olha, meu filho, eu vou te mostrar uma terra que manda leite e mel. Quando você sai de uma terra para outra, é questão de metros ali na fronteira de Israel com o Egito. Você já vê aquela beleza de Israel. Árvores frutíferas, tudo verde, tudo bonitinho. Logo na frente, você já encontra água, você já vê as casas diferentes, o semblante do povo diferente, o povo mais alegre, mais feliz, em que pese aquela poeira toda, aquele calor todo ali. Quando é frio, é muito frio. Quando é calor, é muito calor. Mas você vê a diferença do povo, é um povo escolhido por Deus para reinar naquela terra. Então, eu não sou favorável a nenhum tipo de guerra. Em que pese, eu acredito que nunca vai acabar essa guerra, porque é uma guerra ideológica, inclusive, ali. Um toma a terra para lá, outro toma a terra para cá, outro quer o petróleo, outro quer o alimento. e os líderes é que precisam ser ponderados. A nação precisa... Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo no mundo, olha o que o Brasil está vivendo, uma guerra. Eu fui um dos primeiros do PT, eu fui um dos primeiros do PT a condenar o atentado do Hamas, porque eu acho que terrorismo, eu sou contra. Eu acho que guerra, luta armada, disputa, exército contra exército, mesmo que seja... Eu acho que aí é outro... Agora, eu sou contra atacar o povo, então eu condenei. Mas, por outro lado, eu não vejo também como defender esse ataque que hoje o governo de Israel, você está vendo que ontem teve uma manifestação gigante em Jerusalém contra o governo do Netanyahu. então eu não vejo como também essa coisa de já matar tanta gente possa prosseguir. Eu acho isso uma coisa assim que a gente não pode... Você disse bem, Netanyahu, não estamos falando... Ele foi escolhido para estar ali, talvez por um extremismo que vivemos no Brasil também. O Brasil está dividido e nós dependemos do líder da nação para colocar paz no Brasil, só ele pode colocar. O Netanyahu, eu não estou concordando com o que ele faz, não. O que não pode, Zaratini, é nós aqui do Brasil generalizarmos isso e trazermos para o povo de Israel, para a nação Israel. Eu não concordo com isso, acho que mexeu com Israel, mexeu com a gente. Mexe com a nossa fé, porque é uma coisa de fé. Quando você aprende, a fé é algo que é insubstituível por qualquer coisa, o Breno. eu não concordo com guerra, mas também não concordo que se ataque as pessoas pelo que um líder do país está fazendo. Agora, deixa eu te colocar aqui duas ou três ponderações do que você está falando. Antes do surgimento do sionismo, havia paz na Palestina entre cristãos, muçulmanos e judeus. Absoluta paz. Existem relatos históricos das mais diferentes origens, origens cristãs, origens muçulmanas, origens judaicas, e que era uma região de paz. Os judeus foram protegidos pelos muçulmanos a partir do século XV, quando o cristianismo os ataca. Quando os judeus são expulsos da Península Ibérica, em 1492, os judeus são expulsos à Espanha. Em 1496, em 1496, os judeus são expulsos de Portugal. Estão expulsos para o norte da África e para os territórios árabes do Império Otomano. Quem protege os judeus da perseguição cristã? São os muçulmanos. Os muçulmanos protegem os judeus. Quando os protestantes expulsam os judeus do Reino Unido, do Reino Britânico, expulsam de outros países anglo-saxônicos, também são os muçulmanos que protegem os judeus. E, na Palestina, os judeus, muçulmanos e cristãos conviviam na mais absoluta paz. O que muda ali? O que muda é quando surge um punhado de judeus europeus que não tinham nada a ver com a região, propondo a criação de um Estado de supremacia racial judaica num território cuja maioria era de outra origem étnica, que eram os árabes. Esses judeus europeus que vão vindo pela imigração, estimulados pelo Reino Unido, essa lógica sionista de criar o Estado de supremacia racial, de criar uma economia segregada, de criar uma política de colonização. É isto que vai provocar o conflito. O conflito não era inerente. Nunca houve guerra religiosa entre os judeus e os muçulmanos até o advento do sionismo. Não havia. O conflito religioso que existia era entre os judeus, os muçulmanos e o cristianismo. Quer dizer, os cristianismo contra os judeus e o cristianismo contra os muçulmanos. Mas não havia conflito entre os muçulmanos e os judeus. Só irá existir isso a partir do sionismo e do seu projeto de colonização da Palestina e de construção desse Estado de supremacia racial judaica. E aí, eu queria fazer uma segunda ponderação, Sazinha. O povo de Israel, eu conheço a referência religiosa, ou os judeus, se nós assim o preferirmos, ou se quisermos ater aos termos religiosos, os hebreus, eles não têm nada a ver com os judeus de hoje. Nós temos que aí apelar à história. Eu entendo que a religião, ao operar os elementos da fé, ela trata de valores absolutos. E ela é importante para quem acredita, para quem tem fé, esses valores absolutos são muito importantes e eu os respeito. mas os assuntos temporais, os assuntos terrenos, têm que ser tratados pela lógica da história, porque ao longo da história há mutações das situações. O reino de Israel, que os judeus criam mil anos antes de Cristo, nada tem a ver com o Estado moderno de Israel. A Israel bíblica, o Reino Unido de Israel e Judá, que depois se divide entre o Reino de Israel ao Norte, o Reino de Judá ao Sul, nada tem a ver com o moderno Estado de Israel. Isto, essa combinação, é uma invenção do sionismo também. Esse Estado de Israel nada tem a ver com as referências... Mas os filhos desse povo não são de Israel também? Mas é que... Não é família? Claro, tem essa origem, mas o que está em discussão não é nem um conflito entre povos nem entre religiões. O que cria... Só uma última observação. que eu quero fazer, porque eu acho que é importante para essa conversa. Então, o que cria esse conflito é a existência do sionismo, de um Estado de supremacia racial num território que era majoritariamente ocupado por outro povo. Agora, tem um outro elemento. Você fez um comentário sobre entrar em Israel. Eu tive a oportunidade, como jornalista, nos anos 80, de ir à África do Sul. Não sei se você chegou a conhecer a África do Sul. Tenho muita vontade naquela região. Na África do Sul, a minoria branca vivia num paraíso. A África do Sul era o país mais rico da África. Mas ele era mais rico para a minoria branca. Os negros na África do Sul, sozinha, comiam pão que o diabo amassou. Se você... Eu fui várias vezes a Israel. Para os judeus brancos como eu, é um paraíso. um paraíso tecnológico, um paraíso cultural, um paraíso em termos de economia. Para os judeus um pouquinho mais escuros, os sefarditas, a vida já piora, Zaratini. E para os judeus negros, que são os beta-israel, os judeus etíopes, que jocosamente são chamados ali em Israel de falaxas. Falaxa é uma palavra árabe para os estranhos. Para esses judeus negros, a vida é um inferno. E os árabes israelenses e os palestinos comem o pão que o diabo amassou, como acontecia com a maioria negra na África do Sul. Então, quando a gente fala das maravilhas de Israel, nós temos sempre que nos perguntar maravilha para quem? Para toda a população? Ou apenas para os judeus e, fundamentalmente, para os judeus brancos? Vamos para o que a Bíblia diz? Gênesis 17, 8. A ti e a tua descendência te darei esta terra que habitas hoje, como terra prometida, eternamente. Eu acredito no que é a promessa de Deus. Por isso eu sou evangélico. Por isso eu sigo a Bíblia. Por isso eu sou o chamado hoje, a palavra popular. Sou crente. Crente em Jesus. e Israel, o judeu, seja você, seja o moreno, o negro, o branco, seja quem for, é filho de judeu, é da promessa, é da herança. Então, eu acredito nisso. Nós, evangélicos, acreditamos nisso. Independente do que é rico, do que é pobre, do que é classe média, do que é da tecnologia ou não, são filhos de Israel. São da promessa. E quem é da promessa, é da promessa. Acabou, meu irmão. Não tem meio termo. É da promessa. E nós, evangélicos, eu entendo que esta conversa provocada por meu amigo, colega de parlamento, Zaratini, que tem mais experiência do que eu no parlamento, eu fui apenas uma vez estadual e agora segunda de federal. Conversa provocada de uma conversa nossa nos bastidores ali em por que nós defendemos tanto em Israel. Há até, em alguns momentos, algumas contradições de algumas pessoas. Falaram, mas por que Israel não via Jesus como um profeta? Sim, mas era já previsto por Deus, biblicamente, historicamente, que viria um que seria chamado Messias, veio primeiro um anunciando a vinda dele, João Batista, e por aí vai, viveu como homem entre nós, morreu por nós. mas não isolando o povo de Israel. O povo de Israel é da primícia. Então, independente de ideologia do que é mais rico, do que é mais pobre, de quem detém a riqueza, de quem detém a política, o povo de Israel, a nação Israel, ela é protegida por Deus, ela é das primícias. Nós acreditamos nisso. É por isso que, acredito que a nossa conversa foi provocada em função disto, de alguns momentos e citações do presidente da república com relação a Israel. Feriu os evangélicos, feriu sim, e fere em qualquer momento. Mas, Cezinha, Cezinha. Porque o evangélico não é o líder que fala que fica ferido, é o povo. Isso é ideologicamente ensinamento desde criança ou desde que você passa a aceitar viver nesta parcela da sociedade como um cristão, como um evangélico. O Cezinha está se referindo aí à situação em que o Lula disse que o que estava acontecendo em Gaza era similar ao que aconteceu na época da Alemanha nazista com os judeus. Ele não usou a palavra holocausto, mas se entendeu que se referia ao holocausto. Agora, depois dessa fala do presidente condenando a guerra, condenando o ataque de Israel à faixa de Gaza... Uma coisa é condenar a guerra, outra coisa é condenar Israel. Não, sim, eu estou falando, mas a condenação dele foi ao ataque na faixa de Gaza. Depois disso, várias reuniões e negociações, o Conselho de Segurança da ONU acabou por aprovar uma resolução pedindo o cessar-fogo, uma resolução que o próprio governo americano se absteve de votar. Quando ele se absteve de votar, ele deixou ser aprovado, porque ele poderia exercer o seu poder de veto. Quando um país dos cinco principais países do Conselho de Segurança vetam uma resolução, a resolução não é adotada. E os Estados Unidos se absteve exatamente para ela ser aprovada. Bom, aí nós tivemos a alta comissária dos direitos humanos da ONU também dizendo, usando a palavra genocídio. Foi há poucos dias atrás. e você falou aqui que não devemos confundir o povo de Israel, o povo judeu com o governo do Netanyahu. Exatamente isso que a gente está defendendo. A gente que eu digo, nós, do governo, do PT, mais próximos do presidente Lula, é que não devemos confundir, mas nós devemos buscar, de todas as formas, parar esse massacre, porque já morreram mais de 30 mil pessoas na faixa de Gaza. É verdade que morreram 1.700 do lado do Israel, mas agora já se passou 1.700, 1.200. 1.200. É, 1.200. E agora nós já passamos de 30 mil, 32 mil. Então, até onde vai isso? Essa é a grande pergunta, que nós precisamos saber, porque a gente tem que defender a paz também. O Brasil é um país que luta para não ter guerra. A gente é a nossa, sempre nós queremos achar um meio de resolver as coisas diplomaticamente, resolver as coisas através da negociação. E, nesse caso ali, o Netanyahu, inclusive, faz um discurso depois de toda essa manifestação, falando, nós vamos invadir Raifa, e a gente sabe que invadir Raifa significa matar mais alguns milhares de palestinos. Olha, Zaratini, eu tenho que lhe dizer que eu não sou obrigado a concordar com o que o Netanyahu faz. Para começar, você me conhece um pouco no parlamento, eu condeno qualquer tipo de extremismo. E, repito, eu disse publicamente em televisões, em jornais, no microfone da Câmara, deixei bem claro, o presidente do Brasil errou na fala, errou feio, eu usei até essa frase, errou feio. Qual teria sido o erro do presidente? É, quando ele condena Israel, atacando Israel, comparando ao Holocausto. Errou nessa fala por quê? Nós saímos de um período eleitoral, um país dividido, uma guerra ideológica muito grande. E eu até disse, cadê? Nós estamos precisando ouvir o Lula, paz e amor. Por quê? Eu não concordo com nenhum tipo de guerra, extremismo não dá resultado para ninguém. Vivemos um momento difícil, não é só no Brasil, é no mundo. e disse, vem você aqui, nós precisamos do cessar fogo de todas, de todos os lados. Nós precisamos cessar fogo da guerra ideológica. Isso não leva a lugar nenhum, nós precisamos de comida na mesa, precisamos de dinheiro no bolso do povo, precisamos de emprego e precisamos respeitar a maioria e a minoria. E hoje, se nós pegarmos, Aratine, um Brasil de 20 anos atrás, hoje nós temos um Brasil declaradamente mais cristão, mais defendendo os seus valores. 90% da nação é cristã, juntando os católicos e evangélicos. No fim das contas, vamos dizer assim, a sua contestação ao que o Lula falou foi pelo fato de ter confundido o governo da nação com o povo de Israel. Aí, quando você junta a fala do presidente Lula com relação a Israel, aí junta a aproximação com a Venezuela, aí o lado de cá começa a ficar preocupado e começa o ataque, aí vem a guerra, a guerra ideológica, a guerra de rede social, que a rede social não tem fronteiras, não tem responsabilidade com quem fala na rede social. Hoje, você é jornalista, você tem a obrigação de ter fonte do que você está falando, de falar a verdade. Se você não fala a verdade, você vai ser contestado, mas a rede social, o cara vai falar o que quer, então nós vemos uma guerra, essa guerra, só quem tem a capacidade de acabar com essa guerra é o líder da nação. E não é colocando mais guerra no povo que vai mudar. Mas, Cezanne, deixa eu fazer um testemunho pessoal. Como o Zaratini aqui apresentou, eu tenho origem judaica, sou de uma família judaica. Minha família foi praticamente dizimada no Holocausto. Dezenas de mortos nos campos de extermínio, no gueto de Varsóvia, na resistência ao nazismo, por parte de mãe e de pai. Eu ouvi a declaração do presidente Lula quando ele faz uma comparação indireta entre o regime missionista, o governo Netanyahu e o nazismo. Eu ouvi aquela declaração e, ao contrário de me sentir insultado, eu me senti representado. E eu vou explicar por que eu me senti representado. por que a pia batismal, para usar um termo caro, o cristianismo, a pia batismal do Estado de Israel é o Holocausto. Foi o assassinato de seis milhões de judeus que criou uma comoção mundial e essa comoção levou a um acordo das grandes potências vitoriosas na Segunda Guerra permitindo o surgimento do Estado de Israel. Provavelmente, esse consenso não seria possível sem o Holocausto. É o Holocausto que permite a criação do Estado de Israel. Veja só a contradição ética do regime missionista. Como é possível que um regime político como é o sionismo, que teve sua pia batismal, seu mito fundacional no Holocausto, praticar contra um outro povo métodos semelhantes àqueles que os nazistas praticaram contra os judeus. Essa é uma contradição ética insuportável para mim. Insuportável. Muitas pessoas dizem que eu me expresso sobre esse tema hoje com radicalidade ou com radicalismo. Parte desse radicalismo vem desta contradição insuportável do regime missionista que foi criado a partir do Holocausto utilizar contra um outro povo os métodos semelhantes ao do nazismo. Essa contradição ética, apontar para a existência dessa contradição ética, Cezinha, eu acho que é um gesto de pacificação do presidente Lula. Não é o que o povo entendeu. Perfeito. O povo pode, às vezes, entender certo ou entender errado. Eu não estou discutindo o que o povo entendeu. Eu estou discutindo do ponto de vista dos princípios. O que o presidente Lula está falando? Aquilo que qualquer um de nós falaria para um filho nosso. Você não pode fazer com o seu amigo coisas ruins que fizeram contra você. Você falaria isso para o seu filho. Não falaria? Você não pode fazer contra um amigo seu coisas ruins que fizeram contra você. Assim que a gente educa os nossos filhos. Do ponto de vista ético, do ponto de vista ético, isto é insuportável. Portanto, eu acho que o presidente Lula acertou na mosca do ponto de vista ético. Do ponto de vista político, se isso criou insatisfação ou não criou insatisfação. Até do ponto de vista do entendimento da forma como expressou. Se as pessoas entenderam ou não entenderam a expressão, é uma outra história. Mas, do ponto de vista ético... O presidente deve acreditar muito bem no que você está falando. Ele deve ter essa ideologia mesmo, que não é o que o povo acha. porque explicado é que, dias depois, pesquisas mostram o quanto o presidente Lula despencou na aprovação, se a eleição fosse hoje. É verdade. Por conta do seu erro político, o que não seria natural. O que, para mim, não seria natural. Um homem tão experiente viveu guerras ideológicas no passado e, quando um bom marqueteiro põe a palavra certo na sua boca, o Lula paz e amor deu certo no Brasil. Trouxe emprego, trouxe geladeira, trouxe carro, trouxe casa própria. E aí, é o que nós esperamos hoje, a paz e amor no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, o meu eleitor, eu fui eleito, o meu líder disse que eu fui eleito desde o primeiro mandato para ser usado como seguro de carro. Você faz o seguro do carro para não usar. Mas, se o carro bater, se o carro pegar fogo, você vai ter que usar o seguro. Então, quando é que eu sou acionado? Nesses momentos, principalmente, não me importa se o governo é vermelho, verde, azul ou branco. Se a pauta é boa, eu quero votar. O meu eleitor precisa entender isso e é difícil explicar quando tem uma guerra. Olha, a pauta é boa, mas é do governo X que não é o seu governo. Então, o eleitor precisa entender. Como é que o eleitor entende? Com uma palavra de paz do líder. Ele não trazendo mais guerra do que o que já existe. A guerra já foi instalada. A guerra ideológica está aí. Cabe ao líder pacificar. Cabe ao líder trazer para o centro. Opa, espera um pouquinho. Vou sentar na cadeira. Vamos governar. Governar para todos. Eu, por exemplo, eu sou de um grupo, nós somos, assembleia da Igreja Arlínea, em Brasília, 23 deputados federais. Cada um num partido diferente, não temos partido. Inclusive, em partidos de esquerda, inclusive. temos lá a Benedita. A Benedita também, que é do Rio de Janeiro, sempre foi evangélica. o pastor do PSOL, o Padre Henrique. mas nós somos 140, 139 deputados evangélicos. Ali, 132, 133, é tudo ligado a partidos conservadores. É que hoje, inclusive, a Câmara Federal, ela é mais de 300 conservadores. Então, significa que a representação do povo está maior ali e tem que se pensar isso, Zaratini. Isso é algo que tem que ser pensado, tem que ser estudado e... Opa, espera um pouquinho. Se mais de 300 é conservador aqui, quase 400, eu ouso dizer que é quase 400, porque eu não tenho como dizer que você não é conservador, Zaratini. Eu vejo as suas falas ali, você não é um extremista. Eu digo isso aqui publicamente. você não é uma pessoa extremista de que pese. Às vezes, nós discordamos em alguns momentos e é óbvio que você tem que ter a sua atuação ali de defesa dos momentos do governo que lhe confere, que lhe é seu, que você elegeu. Mas eu não concordo com a discriminação em nenhuma área de ninguém. Eu respeito a minoria. Eu sento com todo mundo para conversar. Não significa que eu vou concordar, mas eu tenho que achar caminho. Não me importa se o partido é de direito ou de esquerda. Se a pauta é boa, eu vou votar. Mas, às vezes, nós temos dificuldade de votar numa pauta boa porque o líder da nação não contribui. Aí o meu eleitor não entende. E, hoje, no mundo sem lei da rede social, o eleitor, alguém vai lá e fala uma mentira e está por isso mesmo. Só para concluir o que eu dizia aqui, você tem responsabilidade no que você fala. Porque você é jornalista, você busca a fonte. Mas a maioria, hoje, na internet, não tem fonte. Então, a pessoa não é responsável pelo que fala. E aí você tem medo, às vezes, de ser taxado lá na ponta de um traidor porque o teu líder não pôs paz. Nós vivemos uma guerra e precisamos acabar com essa guerra. E não é falando mal de Israel que vai acabar. Isso não vai mudar nada para a gente aqui. Olha, eu entendo esse ponto de vista, sozinha, mas eu acho que sempre a gente deve buscar uma mediação na política. É o que eu estou tentando há quase um ar e meio. Você sabe disso. Não, é uma mediação entre o que é certo e o que dá certo. É diferente. Por exemplo, durante grande parte da existência do regime nazista, a imensa maioria do povo alemão apoiou a política de perseguição aos judeus de rica. A imensa maioria do povo, inclusive evangélicos, que lá são predominantemente luteranos na Alemanha, apoiaram a perseguição aos judeus, apoiaram a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, que em 1938 muda a política de Hitler. Hitler até 1938, de 1933 a 1938, Hitler queria expulsar os judeus. A partir de 1938, ele queria aprisionar os judeus e utilizá-los como mão de obra escrava, porque a guerra se aproximava e ele queria ter essa possibilidade. A imensa maioria do povo alemão apoiou a Kristallnacht. A imensa maioria das igrejas luteranas, evangélicas, da Alemanha, apoiaram a Kristallnacht. Isso significava dizer, porque havia esse apoio que o Hitler estava certo, eu tenho certeza que você acha que não. É uma circunstância. Naquelas circunstâncias, o povo alemão, inclusive as igrejas evangélicas, apoiaram o Hitler. Então, nós temos que operar entre o que é certo, sempre foi certo ser contra o Hitler e ser contra a perseguição aos judeus. não importa se o povo estava a favor ou contra. Nós temos que encontrar a mediação entre o que é certo, qual é a justa posição, qual é a posição que tem valor ético, daquilo que dá certo, ou seja, como convencer as pessoas, como dialogar com as pessoas para que as pessoas possam compreender o teu ponto de vista. Eventualmente, muitas vezes, governos falham nisso, nessa comunicação. mas eu não tenho dúvida em considerar que essa específica declaração do presidente Lula é absolutamente pacificadora, porque ele foi o primeiro líder mundial a colocar o dedo na grande ferida ética do senhor. Mas eu acho que colocou o dedo na hora errada e do jeito errado tem o direito. O fato é o seguinte, nós precisamos resolver o problema em primeiro lugar, de parar a guerra, porque nós não podemos em nenhum... Em parar a guerra, Zaratini, eu queria dizer o seguinte, o evangélico é um povo pacífico, o povo que não quer guerra quer paz. E diga-se de passagem, o povo evangélico dá mais comida ao pobre do que qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. é o povo que mais se preocupa com o pobre, até porque nós cumprimos o índio de Jesus. As viúvas, os pobres, os órfãos, nós cuidamos do povo mais do que qualquer governo. A igreja, quem é a igreja? O povo evangélico. O povo não quer guerra, o povo quer paz. Então, primeira coisa, nós queremos resolver de parar a guerra, porque cada dia morre mais gente. Parar a guerra. Depois de parar a guerra, nós vamos ter que achar uma solução para o conflito, porque não é parar a guerra, se você só para a guerra. Nós precisamos parar a guerra no Brasil, Zaratini. A guerra ideológica está aí, posta aqui, precisamos parar essa guerra. Mas está acontecendo um massacre no mundo e o Brasil, o país Brasil, não pode falar, não, não tenho nada a ver com isso. Tem que se esforçar para achar uma solução que, pelo menos, dê condições daqueles povos viverem na mesma região, sem guerra, certo? Então, não é fácil isso, porque isso não começou hoje. Já se tentou N acordos ali que não deram certo. Então, evidentemente, que a gente precisa trabalhar muito nisso, a diplomacia, principalmente. E nós, no Brasil, aqui, como você disse, eu concordo com você, nós precisamos unir o país. Agora, é lógico que unir o país significa uma boa comunicação por parte dos nossos líderes, mas também as pessoas buscarem entender o objetivo do governo, que é exatamente esse da gente ter uma solução que pare todo esse ataque que está tendo e que dê condições das partes sentarem para conversar, para achar alguma possível solução. Não é simples. Não é simples. Não. É muito complicado. É muito simples. Mas, eu acho que um dia a gente chega lá. Simplesmente. Eu queria agradecer muito ao Breno, que veio aqui participar desse nosso bate-papo. Agradecer ao Cezinha. São duas opiniões bem distintas e eu acho que aqui a gente pôde expor um pouco essas opiniões. Não é fácil chegar também numa convergência de opinião. Eu não consigo acompanhar o raciocínio do Breno aqui, que é um grande estudioso. Eu sou o homem da fé. Está bom, gente? Muito obrigado a todos que nos assistiram e continuem acompanhando o nosso Papo Reto. Um abraço.